Olá, Desbravadores de Arton! Aqui quem fala é o Sérgio do Magê de Dragões, e hoje estamos com mais um vídeo de Tormenta 20 para falar de uma personalidade de Tormenta 20, e eu estou com o meu amigo Loureiro, para falar de quem, Loureiro? Fala aí, galera! Estamos aí mais uma vez, e dessa vez vem falar do grande e poderoso Alan Thornton Greenfield! Então, galera, se você curte esse conteúdo, se você gosta do nosso canal, já se inscreve aí, deixa aquele like, porque agora o Loureiro vai explicar a história desse personagem para a gente. Fala, Loureiro! Fala, galera! Então, hoje a gente vai falar do Sir Alan Thornton Greenfield, sumo sacerdote de Calmyr, o deus da justiça, e grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros da Luz. Então, vamos lá! Alan Thornton Greenfield, ele é a prova viva de que a honra pode nascer em qualquer lugar, não só nos grandes salões refinados dos nobres, mas em qualquer lugar mesmo. Por quê? O Alan Thornton, ele nasceu nos reinos tribais da antiga União Púrpura, como um bárbaro. Ele sempre foi visto entre as suas tribos como um cara de grande força e senso de estratégia. Muito jovem, já conseguiu o posto de chefe da sua aldeia, e almejando depois o chefe da tribo local. Ele nunca foi um chefe cruel, mas sempre foi bem combatente, bem agressivo. Sempre estava na linha de frente, buscando sempre ser o primeiro nos combates, nas guerras tribais. Até que ele conheceu Philip Donovan. Philip Donovan, ele é filho de Arthur Donovan II, fundador da Ordem da Luz. Philip Donovan, ele estava passando pelo território da União Púrpura, em periminação, e no caminho de volta até Biafield, para a Ordem da Luz, depois dos anos para a eliminação, e encontrou Alan Thornton e Greenfield. E os dois tiveram um combate. E, apesar de ser um modo curioso, mas mesmo assim honrado, Philip Donovan se impressionou com Alan Thornton e o convidou. para acompanhar até Biafield e se tornar seu aprendiz e cavaleiro da luz. Apesar de achar estranho o convite desse cavaleiro, Alan Thornton também ficou cativado com esse cavaleiro, pois ele sempre foi um dos maiores bárbaros da região, e a luta dos dois terminou empatada. E mesmo em alguns momentos da luta, onde ele possa ter demonstrado algum ponto de fraqueza, algum ponto que o Philip Donovan podia utilizar para atacá-lo, talvez até pelas costas, ele não fez. Ele sempre lutou com honra, encarando ele de frente. E isso também impressionou o Alan Thornton. Então, com isso, ele resolveu seguir com o Philip até Biafield, e foi até o grande castelo da Luz, onde é a sede da Ordem. apesar de muitos ali acharem estranho, não concordarem com o ser tribal entre eles, ele acabou iniciando seu treinamento na Ordem, e seus modos de combate ficaram mais refinados, mais aperfeiçoados, mas sempre se destacando em qualquer lugar. E com isso, ele foi subindo a hierarquia dos cabelos da luz, como aprendiz do Philip Donovan, até o ponto que quando o Philip Donovan se tornou o chefe da Ordem, Alan Thornton Greenfield se tornou o seu braço direito e conselheiro. Mas é claro que nem tudo ficaria do jeito que está. Depois de uma crise na Ordem, devido ao fato que o filho do Philip se tornou um renegado e um criminoso, Sir Donovan acabou vindo a falecer pelo próprio desgosto de seu filho. Com isso, apesar de nem todos concordarem, mas devido a sua grande habilidade com armas, sua grande estratégia de diplomacia e seu grande senso de justiça, Alan Thornton Greenfield acabou se tornando o novo líder da Ordem da Luz, assumindo o posto de alto comandante e grão-mestre da Ordem. E com isso, ele acabou também se tornando conselheiro do jovem príncipe de Biefield. Pois o seu pai havia morrido e o jovem príncipe ainda era novo demais para assumir o trono sozinho. E com isso, ele se tornou o tutor dele. Depois de muitos anos como líder da Ordem da Luz e como doutor do jovem príncipe de Biefield, o próprio Calmir decidiu que Alan Thornton também se deteria o título de sumo sacerdote da Ordem dos seguidores de Calmir. Ao mesmo tempo que muitos gostaram de ver isso, nem todos concordaram, como eu disse, nem todos concordaram com a sua entrada na Ordem de Capereiros. Imagina se tornar agora o grão-mestre da Ordem e ainda o sumo sacerdote do Deus da Justiça. isso tem sido um pouco tenso dele lidar, mas até o presente momento ele tem sabido lidar bem com a situação. Atualmente ele ainda é o tutor do príncipe de Biefield, apesar de ele estar prestes a se tornar novo rei, já que está chegando perto da moralidade, mas o próprio Alan Thornton liderou as tropas de Biefield durante a guerra atluniana para proteger seu reino das incursões despuristas. E hoje mesmo, apesar da guerra já ter acabado, mas também acho que mais cedo a mais tarde deve retornar, ele às vezes sai em patrulha com os cavaleiros para vistoriar a região conhecida como Conflagração do Aço, que é como se fosse a faixa de Gaza de lá, uma zona tecnicamente desmilitarizada que tecnicamente não pertence nem a Biefield nem a União Purista, mas a gente sabe que no final é um lugar onde os dois reinos entram na porrada. Ele é um grande aliado da Imperatriz Chivara Sarfblade e é considerado um dos seus maiores generais dentro do Exército de Reino. Bom, agora o que está por vir no futuro de Alan Thorin não sabemos, vamos aguardar principalmente quando, não digo se, mas digo quando estourar a próxima guerra artoniana, pois sabemos que os puristas almejam e muito invadir não só a Valkyria, mas também o Reino de Belfield, mas isso aí mais pra frente a gente vai descobrir o que está pra acontecer. Mas por hoje só, essa foi a história desse homem, desse guerreiro bravo e é isso, acho que achou. Achei sensacional e tem uma outra coisa também, quando estourar essa guerra, por certeza a gente vai trazer aqui umas vezes dragões as repercussões dessa guerra entre os Cavaleiros da Luz e os puristas. Está aí, dá até um vídeo bem interessante a gente falar desse conflito, mas fica para os próximos capítulos, né Loreiro? Mais pra frente, mais vídeo lá na frente. Então, galera, apenas finalizando sobre o Alan Thorin Greenfield, a ficha dele não foi atualizada para o T20, mas baseado na ficha dele de Tormento RPG, ele é dois níveis de Bárbaro, sete níveis de Guerreiro, dez níveis de Cavaleiro da Luz. Agora, como é que vai ser essa atualização para o T20, eu não sei. E ele só usa uma única arma, uma espada bastarda uma espada da luz, ele usa com as duas mãos e não usa nenhum tipo de escudo e ele usa uma armadura completa. Legal, caraca, sinistro. Parece personagem que eu faço de vez em quando. Mas, galera, se você curte o nosso canal aqui, mais de dragões, nós temos nosso apoia-se, a partir de 4 reais você toma nosso apoiador, está aí na descrição do vídeo. Temos também nosso clube de membros, é só você clicar aí no botãozinho clube de membros. Caso você não possa fazer nosso apoio financeiro, curta e compartilha esse vídeo com quem gosta de Tormenta, você já vai estar ajudando muito o Magento e Dragões a continuar crescendo. Loureiro, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, meu camarada, sempre. Em breve, muito mais novidades aí, não posso falar ainda, mas vocês já viram que começou uma série de vídeos aí, chegou uma personagem já aqui, não vai ser a única personagem de League of Legends que a gente vai falar, estou falando do vídeo da Jinx, vocês gostaram, tem uma série aí que está prestes a terminar que a gente vai trazer um vídeo desse personagem com adaptação para um certo sistema que a gente gosta muito, né, Então, galera, fique ligado aqui no Magento e Dragões, é nóis! Valeu!